Então, ela me disse assim, ah, foi a fulana que deu pra ela. Ela falou, foi que hora? Foi de noite. Ela chamou o que a menina falou. O futebol que o pão foi encanto, ela foi uma dica. O futebol que o pão foi encanto, ela foi um futebol. Eu comi o futebol? É? Aham. Me deu mal, ele. Não deu mal. Eu te perdo, porque se der não tomei uma dor, eu te dava o futebol. É, aqui. Eu tô fazendo... Sei lá, ele fala todo esquisito. Eu não vou, não. Você fica, será? Primeiro do dia? Não, não me preocupo, não. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Nossa. Nossa